Não tenho o melhor carro, mas tenho o melhor beijo, ela disse Ter carro zero e no bolso não tem dinheiro, é tolice Sábado é tarde, vou fazer o recreio na kit E quem quiser colar com a gente é o seguinte Quer andar de carro velho? 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 Quem sabe amanhã com as 22 na Evoque Então uma sessão de 20 cara preta na Maroc Mas hoje é de V8, quase 18, tipo esporte Molha essas mina com água de piscina e ciroque Regnição, fumaça no breu Obsessão, em queima de pneu Fascinação por esse mundo meu É normal, mas o piloto é o que importa Não é o carro que te faz o preferido Não é o carro que te faz o preferido Não é o carro que te faz o preferido Prefere um playboy quebrado ou um favelado Quer andar de carro velho? 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 Daqui escuto os carros Dobrando logo ali na esquina O carro é velho, mas aqui arrasta um monte de mina Já tá marcado Rolê ali na quadra do lado Bebida e frevo Com os parceiros sem sorriso comprado Vem ver Perfume delas, toma conta do carro Tu se pergunta e quer saber como eu faço